Música Meus amigos Coisa mais linda Chanel e seus filhos Chanel com Perseu Perseu é filho do camuflado Chanel é filho do Berzila Olha aí Rapaz esse casal aí de camufladinhos Rapaz Osmério bonito Bicho grosso Talvez esse seja o cachorro mais grosso Que eu produzi aqui Chanel está linda Galera, a Chanel está no cio Já vou antecipar para todo mundo A Chanel vai cruzar no Marroco Ou seja, vem coisa boa aí Chanel é filha da Amora Amora é filha do Caveirão Ou seja, meio irmão Então estou levando muita fé nessa cruz Ela entrou no cio na segunda-feira Hoje é quarta-feira Como está inseminando ela Na semana que vem Depois confirmar, eu vou começar a abrir reservas Para quem quer algo diferenciado Para você ver Olha os filhos dela aí Com três meses Olha aí Detalhe, hein? Merle Chanel é uma cadela muito bonita Não vou falar nada não Melhor vocês verem Melhor do que eu ficar falando Cadela é absurda Meus amigos, vou aproveitar aqui para dizer para vocês Nasceram os filhotes do Berzila São três fêmeas e um macho Por enquanto não estou disponibilizando ninguém Vamos esperar mais um pouquinho Vamos ver os acontecimentos aí Para depois a gente tomar uma decisão Do que nós vamos fazer É certo que alguma coisa aí De fêmea a gente vai ficar Macho eu vou ver Porque eu já tenho um filho dele aqui Do Berzila Não sei se faz muito sentido Ficar com outro macho Mas dá dó de vender, viu? Dá dó de vender Pelaquilo que é Pelaquilo que veio E todo mundo é assim mesmo Todo alinhado A gente acha que é bonito É que são como o filho do nosso Filho do nosso não tem defeito Filho do nosso é tudo bonito, né? Mas realmente veio muito bonito E além dessas cruzes aí Que eu falei agora Da Chanel Com o Marroco Que na minha opinião Vai ser uma explosão aí De genética Mantendo aquela base que eu gosto muito De Chevy Com Headline Concentrado mais ainda, né? E eu acho que vai dar coisa muito boa Tá bom? Eu vou deixar o telefone aqui Na descrição Mas Vou esperar um pouquinho Deixa confirmar pra eles Vai começar agora As disseminações E também Uma outra coisa Que eu vou estar fazendo É a Mora Com Monk É A mãe com o filho Aí, rapaz São duas cruzes aí também Que eu já Já vim aguardando Já há algum tempo São projetos nossos, né? Que agora estão sendo Realizados São coisas que a gente vem almejando E graças a Deus A gente vem alcançando Não queriam dizer Que a gente é melhor do que ninguém Que a gente é maior do que alguém Que tu acha isso Uma babaquice terrível Se não feria Tá doente, galera Se não feria Tá doente Um se achando melhor do que o outro Um se achando maior do que o outro Isso eu acho isso horrível As pessoas achando normal Você entrar no loop do Whatsapp E falar mal do cachorro Do amigo Entendeu? Não vou entrar mais nesse debate Não sei se já ficou cheio Encheu o saco Pra falar a verdade Uma galera aí Que não tem o que fazer Não consigo entender Como é que uma galera Vive o dia inteiro no Whatsapp E depois vem dizer pra mim Que não vive de cachorro Parabenizar essa galera aí Deve muito dinheiro guardado Deve estar aí Com belos investidores Conhecedores profundos Do mercado financeiro Que fica em casa aí Coçando o saco E ganhando dinheiro O Rio falha aí Pra arrumar você A quarta-feira Tá em casa Vai tirar essa semanazinha aí De fogo Alguns problemas Vai resolver no sítio O parto agora Da Madri Lá no Benzino Uma coisa que eu quis acompanhar De perto Eu não queria perder Nenhum filhote Então fiz cesárea Pra não correr nenhum risco Entendeu Não que os outros Não mereçam a mesma atenção Porque merece sim Minha esposa tá Fun time aqui no sítio Nós estamos dedicando Boa parte aí Dos nossos esforços Em prol do nosso cachorro Então é isso aí galera Vem muita coisa boa aí Muita coisa boa Eu vou Essa coisa que eu falei Com vocês aí Não sendo repetitivo Só pra frisar bem É uma coisa estudada É uma coisa que a gente sempre quis É misturar um pouquinho Do sangue lá do Berzila Com o sangue Lá do Cleberson da Lenda Que no caso É esse mix aí De cheve Com red line Marroco é um cachorro Sensacional Tem quem gosta Tem quem não gosta De repente Ah mas não gosta Daquela barbela Aquela coisa que ele fala Né Eu respeito Eu quero ver a sua opinião Mas os filhos do Marroco Saíram bem 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 secos Bem fibrados Entendeu Uns cachorros bonitos Bem Quem já comprou aí Sabe o que eu tô falando Depois se alguém quiser Foto eu mando Mas vou mandar pra quem quer comprar Tá galera Também tem um pessoal chato Você posta um cachorro Lá Ah quem é o pai Quem é a mãe Pô eu não tô vendendo cachorro Pra que a pessoa quer saber É mais por curiosidade Sabe E eu gosto de dar atenção Pra todo mundo Muitas das vezes Eu paro o meu carro No apostamento Pra responder alguém Dos meus clientes Ou algum amigo Entendeu Quem me conhece Sabe que eu faço isso Agora eu acho muito chato O cara querer saber Simplesmente Quem é o pai Quem é a mãe Simplesmente por saber Não tô vendendo cachorro E cachorro adulto Entendeu Perca de tempo Galera Vamos otimizar o tempo Tempo é dinheiro Galera Eu não tenho Eu não tenho tempo Pra ficar Respondendo perguntas Que não faz o menor sentido Entendeu A partir do momento Que você posta Que tá vendo É óbvio Que eu tenho que dar Uma Uma resposta Pra as perguntas Das pessoas As pessoas querem saber Porque fazem parte Do negócio As pessoas Só por fofoca Querem saber Por simples Curiosidade Não faz o menor sentido Um negócio desse Né E muitos Você ainda responde O cara Obrigado Nem isso fala Entendeu É que eu falo Que a sinofilia Tá doente Um monte de gente Maleducada Sem educação Entendeu Pô Você dá Anuncia um cachorro Você vai responder Tudo que a pessoa quer Foto do pai Foto da mãe Pedigree Responde O cara Obrigado Nem isso E muitas das vezes 90% das vezes O cara Não tem nem intenção De comprar Entendeu É difícil Difícil Mas é isso daí Eu vou deixar aqui O telefone De discussão Do vídeo De qualquer maneira Mas explicando bem Pra todo mundo No momento Eu não estou Despolisando nada Ainda Porque Eu acho Primeiro Ver como é Que vai ficar Dúvida Não tem Que vai ficar bom Não tem como Não ficar bom A Madrinha É um cachorro espetacular Com uma cerneira Muito bacana Muito osso Muita expressão Guardando as devidas proporções Lembra até um pouquinho Da cabeça do Chiefe Aquela Tem um rosto bonito Né É Com o Mix Com o Bezila Que Bezila Na minha opinião Também Manda os cachorros Muito bonito Então Eu acredito Muito nessa alinhada Pena que vieram pouco Só quatro Na verdade São cinco Né São Eram cinco Desculpa Morreu um Aliás Já Já tinha Absorvido O feto Não tinha Mais nada Lá Então São três fêmeas E um macho É bom Galera Pô Se quem puder Dá essa força De dar um like De compartilhar Comentar Tá bom Tamo junto Aí meus amigos Meus amigos Um abraço Valeu